Essas meninas e avó foram encontradas às margens de um córrego numa região de mata fechada em Goianápolis. Pois é, o pedido de socorro, a gente já até contou, né, veio da menina mais velha de 11 anos. Ela conseguiu chegar à rodovia e pediu ajuda aos policiais que faziam a ronda na região. A hora que a gente assumiu o serviço, a gente já saiu, né, em busca de encontrá-las, certo? E, de repente, no milharal a gente acabou avistando a criança e, posteriormente, a mãe, a avó e a menorzinha, né? O local chama muita atenção devido à quantidade de vegetação rasteira, né, e muito próximo também da vegetação, do plantio, né, do milharal, né? O que dificultou um pouco as buscas. Uma coisa que chamou muita atenção é que a avó falava para as crianças que levaram elas ali para aquele local, o que foi relatado no local, né, que após isso elas seriam levadas para Caldas Novas, que não poderiam sair porque tinha a figura de um bicho, né, do pai do mato. Então, assim, estavam muito amedrontadas.